Luizão, solta a voz, vai! Vai, vai! Fala, rapaziadinho do Monte Soares. Da Matilha! Da Matilha e Monte Soares, mais um dia aí, ó. Na locomotiva Monte Soares. Jorginho, Luizão e cunhadão. Vem pra cá, Cunhado, aqui atrás. Apagando a propaganda daí, ó. Estamos na área. Se quiser. Vamos embora pra mais um vídeo. Rapaziada, isso daqui é a nossa família, tá? Mexeu com um, mexeu com todo mundo. A gente parte pra dentro, né, Cunhado? A gente parte pra dentro. Então, rapaziada, se bem que Cunhado não gosta de partir pra dentro. Cunhado gosta de que partam pra dentro de você, né, Cunhado? É verdade. Então, rapaziada, simbora pra mais um vídeo. Estamos aqui pra mostrar uma mutação genética, algumas coisas que aconteceram aqui no Monte Soares. E no final, vamos mostrar, né, Luizão? Um doguinho pra vocês descobrirem quem é, tá? Vocês descobram quem é e arregaçam nos comentários. E como tá nós três reunidos, que nossa família, isso daqui, isso daqui que é Monte Soares, sempre família em primeiro lugar, correto, Cunhado? Correto. Então, a gente vai soltar a vinheta dessa vez, tá? Então, vamos lá. Solta a vinheta, Cunhado, meu editor! Tó! Tó, Tó, Kale, Pá! Pá! Música Rapaziada, a gente não sabe o que que houve, mas teve uma mutação genética aqui no Canil Monte Soares e nasceu esse borbuel, machim de borbuel, olha que coisa top, 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 machim de borbuel, red com a cara preta, né Luizão? Olha esse machim de borbuel, foi mutação genética rapaziada, não sei como as vezes acontece através de mutação, a gente sabe se lá porque isso, mas aconteceu. Tá aí ó, machim, o papai dele tá lá atrás, é aquele grandão, John Jones, e a mamãe dele é a Layla, nossa merda Layla. Tá bonito, tá maneiro, focinho bem curto, cara enrugada, cabecinha quadrada, bota aí de lateral Luizão, por favor. Ó, tá maneirinho o moleque rapaziada. Machim de borbuel, galera que falava que a gente não produz borbuel, ó, tá aí, não foi a gente que produziu, foi alguma mutação genética que mandou esse borbuel pra cá, velho, ó. Esse daí vai ser um borbuel grosso, da gringa, tá? Olha que coisa linda, é macho, velho. Coisa linda de pai. Mostrar as outras raridades que tem por aqui. Rapaziada, agora é fêmea de borbuel, tá? Fêmea de borbuel. Essa daí é borbuel black. Que foi, neguinha? Deixa eu ver a mutação dela. Que foi, neguinha? Fêmea de borbuel, outra mutação genética, olha a cabecinha, quadradinha, muita ossatura, fêmea de borbuel, outra mutação genética que teve aqui no Monte Soares. Que culpa a gente tem, pai? Galera pede borbuel, rapaz do céu, manda borbuel aqui pra gente, velho. Pra galera endoidar, ó. Fêmeazinha black, borbuel, borbuel, não sei como é que fala. Corrige aí se é borbuel ou borbuel. Aí, ó, tudo mutação genética, né, Luizão? Tudo mutação genética. Não era pra nascer borbuel. Esse daí borbuel pronto, velho. O pai dela tá lá em cima. O pai dela tá lá em cima, John John, Luizão. Fêmeazinha black de borbuel. Só aqui no Monte Soares. Bota ela de lateral ali, Luizão, pra... Rapaziada, dá uma examinada, vê a correção. Já tá, já tá. Aí, rapaziada, que coisa linda. Você que gosta de borbuel, vem com o pai que essa é a hora. Rapaziada, esses doguinhos têm gentri, tá? Tudo com gentri, filho. A mãe deles é tri black mergers. Eles têm gentri. Sabe o que é isso? Jogar num tri, sair tri na próxima, com essa ossatura aí dos borbuel. Isso daí são os borbuel prontos, velho. Só aguardar. Só aguardar essas máquinas. Quer ser? Que foi, filha? Que foi, bebê? Que foi, neném? Que foi, rapaz? Show. Rapaziada, nos embalos da história, acho que foi mutação genética. Não sei de onde que veio isso, tá? Vamos seguir nessa linha. Fêmeazinha de borbuel, cara. Pronta também. Eu digo que é borbuel porque esses doguinhos estão enxugados, cabecinha quadrada, muita ossatura, muita largura. Não sei nem se borbuel tem dessa cor aqui, dessa cadelinha aqui. O machinho é mais resta. Daí que essa fêmea, ela é tipo um red mais clarinho. Né, filhinha? Tá com medo, bebê? Então, mutação genética, velho. Não sei de onde que vieram esses borbuel. Mutação genética. Eu não sei de onde que tá o segredo dessas gigantices, desses dogs. Não sei onde tá o segredo desses cães serem tão gigantes, rapazada. Eu não sei onde tá o segredo. Sinceramente, eu não sei. Mas estão aí, ó. Fêmeazinha. Com as luvas brancas de borbuel. É o gentry. Taca ali em tri. E vai tirar os maiores tris do Brasil, sem soma de dúvida. Porque do tamanho desses cães aqui, velho, vai ter que ser cachorro, velho, pra encostar. Porque daqui é fêmea também. É breco também é fêmea. Vai ter que ser cachorro, pra encostar do lado desses cachorros aí, velho. Porque vão ficar com osso e cernelha, velho. E cernelha. Né, neguinha? O que foi, neguinha? O que foi? É um problema de causa? Eu chamo ela e te descer lá. O que foi, neguinha? O que foi, gozadinho? O que foi? Vem cá, bebê. Vem cá, bebê. E aí, galáquia? E aí, neném? E aí, nenendinha do pai? E aí, nenendinha do pai? Muito linda ela. Muito linda ela. Tem uma largura de frente top, velho. Então, rapaziada, tá aí, ó. Tá aí, rapaziada. Três borbos é os que nasceram aqui através de mutação genética, cabeça quadrada, braço grosso, frente top. Não sei de onde que veio isso, mas eu não poderia deixar de apresentar pra vocês, beleza? Pra vocês ficarem ligados. Valeu. Como que vamos? Aí, rapaziada. Quem descobrir quem é esse daí, velho... Fica, rapaz, fica. Ei, não. Não. Quem descobrir quem é esse monstro ali vai ganhar um doce. Não. Vai cair, hein. Ué. Não, velho, não pula, não, velho. E aí, fica assim, fica assim, fica assim. Segura ele assim. Ei, 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 ei. Quem descobrir esse monstro aí vai ganhar um doce, velho. Quem será esse monstro trincado? Ó, será que tem frente? Ei, 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 ó. Quem é esse gigante aí que só tem músculo, velho, ó. Tudo mostrando um bebezinho mostrando músculo, velho, ó. Quem será que é? Fala nos comentários quem é esse, moleque. Olha que coisa linda. Raridades. É o Liute F que ressuscitou, velho. Reencarnou. Tô achando que isso daí é o Liute F, hein. Que reencarnou, hein, velho. Lembra do Liute F que era só músculo? Ó. Ei, 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 ei. Tô achando que é o Liute F, hein, velho. Vem com o pai, nego velho. Vem com o pai. Uh. Piu. Oh. Ei. Bota de frente pra cá de novo, Luizão. Agora tá voltando. Vem, Dujones. Vem, Dujones. Vem. Vem, Dujones. Vem. Vem, Dujones. Ó. Taco de músculo olhando. Quem é esse socadinho, rapaziada? Ei, não. Quem é esse socadinho musculoso? Quem é? Fala pro pai quem é. Isso daí é Monte Soares, velho. Monte Soares você pode fechar o olho aí. Que é qualidade. Pode fechar o olho aí. Independente de quem for, Daniada. Pode fechar o olho aí. Olha que perfeição. Tem Photoshop. Ei, ei, ei. Vê se tem Photoshop. Vê se tem Photoshop nessa bagaça. Vê. Ei, 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 ei. Vamos lá, galera. Curte aí. Fala aqui esses rins no comentário. Vamos falar não. Solta. Solta. Chama no comentário. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.